O sentimento de vocês, o coletivo, vários jogadores da base, subindo, ganhando oportunidade no profissional, como você está se sentindo em jogar ao lado não só de companheiros, como amigos? A cara é muito feliz. Para mim é uma oportunidade única, tanto para mim quanto para os meninos. A gente vem se preparando desde a base, a gente mudou o sonho de uma tanta que vem da base, de toda criança, poder jogar para ele ter oportunidade, feliz demais para o professor para poder olhar para a gente, que a gente possa crescer com ele, aprender, que ele tem muito a nos ensinar. Então é uma experiência incrível para mim e para os meninos, que a gente procura aproveitar ao máximo. A vida é passageira, então hoje a gente é novo, daqui a pouco a gente já está velho, então tem que aproveitar ao máximo e agradecer ao professor. Virô, por favor, falar da sua performance hoje. Você ficou satisfeito, queria que você falasse daquele lance. Acho que foi a sua primeira jogada ali na lateral esquerda, fez um salseiro danado, quase saiu o gol do Corinthians. Ali é a típica jogada, se dá moral para o restante do jogo? Sim, claro. Muitos falam por aí que a primeira bola do jogo define como vai ser. Não tenho muito isso, mas foi uma primeira jogada, como você disse, que eu fui muito bem, que me deu uma confiança a mais do que eu já estava e poderia ter saído o gol, acabou que não deu certo, mas bola para frente. Satisfeito com a sua performance hoje? Está confiante em receber mais oportunidades lá na frente, embora tenha essa questão aí da seleção sub-20? Não, satisfeito não, acho que satisfeito não. Foi bom, como eu disse, fiz algumas jogadas, mas creio que quanto mais oportunidade tiver, mais o momento é o gol. E acho que não tem como estar satisfeito no futebol, você tem que estar sempre, se não está performance, sempre melhorando a cada jogo. Estou feliz demais pela oportunidade, pela jogada, mas não estou satisfeito, vou continuar trabalhando lá na seleção para poder, quando voltar aqui, poder ajudar também na melhor forma. Voltou com o título sul-americano sub-20, quem sabe não volta com o título mundial sub-20, que isso também faz bem danado para o jogador, né, Victor? Ah, sempre bom eu estar ganhando, né, a gente ganhei lá na seleção, mas tenho uma vontade muito grande de ser campeão aqui também pelo Corinthians, ainda não fui profissionalmente, já fui na base, senti um gostinho, e quero sentir um gostinho daqui do profissional, que imagino que deve ser melhor ainda. O Bruno já falou na apresentação, ele gosta de um futebol mais empírico, mais grifo, ele falou alguma coisa para você nesse sentido, nesses dias? Não, tanto para mim quanto para os meninos, ele dá confiança para ir para cima, chegar ali no terceiro final do campo, não tem medo de errar, ir para cima, errou tentar de novo, e eu acho que esse é o nosso futebol, essa é a nossa característica, a gente não pode deixar morrer disso, então quando chegar no contra um defensor, era o momento certo, e ir para cima, foi isso que ele falou para a gente. Deu confiança, acho que isso é muito importante e agrega muito para a gente, que é novo, essa confiançabilidade.